Rodrigo, será que ele vai conseguir chegar no 20 da diskinzinha nova? Roupinha nova hoje no Roof Rails? Gostei, hein, Rodrigo? Gostei de ver Ropicha Maravicherry. Tá, tá tranquilo. Tá bem maravilhoso, hein? Ó, ó. Ele quer... Rodrigo. Não, mas tá super bom o level. Dava pra você pegar um pouquinho mais, você que foi noob ali. Cara, eu não acho que ele vai chegar no 20. Eu não acho. Rodrigo, se você chegar no 20, eu compro açaí pra você. E vocês vão dizer se ele merece açaí ou não. Dez. Metade. Ele merece metade... Ele merece metade de um açaí ou não? Eu já sei, mãe. Eu mereço um potinho pequeno. Já sei.